What a Miller Sugar High 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 A apresentação completa Mano, adorei, mano É verdade A sua filha tá final literalmente Bom dia, quem fala é Aplica? Tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo muito épico aqui no meu canal, então galera já deixa o like aqui embaixo, bora bater a meta de 10 mil likes porque hoje a gente tá aqui com caçadores de impostores, Eric Carr e Playgiman. Salve, salve galerinha licença pra chegar. Pode entrar seja muito bem-vindo. Galera, é o seguinte pra quem não sabe como funciona a gente vai fazer uma armadilha para o impostor a gente vai ficar um em cima do outro que é do Harry, a gente colocou o nome de Harry aí eu tô como Harry e o Eric tá como Ar Fica um sobre o outro e aí vai ficar parecendo que só tem um personagem e aí o impostor vai matar e a gente vai ver e vai pegar no flagra ou ele pode sair da vent, ou ele pode sei lá, fazer alguma coisa e a gente vai ver que a gente vai tá ali, as duas pessoas Enfim gente, é isso aí Fiquei com o vídeo, já deixa o like, se inscreve que não se não é inscrito porque tem vídeos novos aqui todos os dias meio-dia e 9 horas da noite, beleza? Então você já se inscreve pra não perder nada e só vamos então pro videozão, Eric Inocente Hum, tripulante Tá mano, já fiquei em choque aqui falei, pô Beleza, Eric agora a gente precisa... Mano, minha barrinha de tarefas não tá aparecendo Normal, normal Ah tá Ah, não sabia Ah, é a luz Cadê meu mouse? Meu mouse tá aqui Eu vou lá fazer a luz Tô do seu lado aqui Fazer o bem pra comunidade Olha Tá Arrumamos, arrumamos Ai meu Deus do céu Quer dizer que tinha um corpo? Não vou nem acusar o cara porque eu não tenho certeza absoluta mas eu tenho quase certeza que é ele Meu Deus Corpo na gasolina Aonde? Ixi, já acusaram ali Não sei ainda, não sei Alguém por perto Nossa, se você não tivesse votado Se não tivesse votado ia dar empate Mano, dava pro impostor tirar alguém fácil ali, hein? Pois é Assim, só de zoas assim, sabe? Tá, então... Sim, mano A gente pode ir aonde, Eric? Ai, a luz Ó, apagou a luz Acho que dá tempo Ó, bem naquele cantinho lá, hein? Tô aqui Aqui, ó, pra direita, pra direita Isso Nossa Senhora Que beleza Eu acho que aqui é o lugar, hein? Mano, fora que tipo assim Saiu da vent Olha que perfeito Olha que lugar perfeito Pois é, pois é E outro, o cara vai chegar ali, mano O impostor vai chegar ali Já vai passar a faca e ir embora, tá ligado? Vamos ouvir o barulhinho do banheiro Do nada, tá ligado? Mano, eu nunca reparei que tem esse barulho Nunca reparei Nem eu, mano Eu nunca reparei nos detalhes Que elas vão reparando do nada No mapa, tá ligado? Ó, ó, ó Olha a porta jogada no chão Missionária, mano Olha os detalhes do espelho Você já reparou no espelho quebrado ali? Verdade Será que esse banheiro Não é uma referência a Harry Potter? É verdade, né? Pera, pera, pera Lá vem, lá vem Lá vem Ih? Não é possível Não é possível Não, vou ficar aqui, né? Não, vou ficar também Vou ficar também Vão ficar admirando o Naruto, então Não mata a gente, pô Custa nada É verdade Não custa nada, né, Naruto É, mano Naruto Olha lá Olha lá Meu Deus Que perfeito Ele ficou meia hora olhando Tô falando, rapaz Tô falando Caiu na armadilha Pronto Tava falando, mano Avisei, avisei Ele ficou meia hora admirando a gente Falando Nem ferrando Eles tão em cal Nem ferrando Que tão em cal, mano Erick, minha cabeça tá girando agora, Erick Não, esse final foi inesperado Eu não acredito que mataram o Watermelon Sugar Ganhou Mas como? Porque a pessoa Antes de acabar o jogo O impostor quitou do jogo Meu Deus Meu Deus Eu já tava triste Mas agora eu tô feliz Mano, ela virou mais ainda, mano Caraca A cabeça virou mais ainda Vamos pra próxima Vamos lá, Erick, cara Inocente, pô Inocente Tá, meu nome tá normal? Não tá normal Mas vamos assim mesmo Vamos ver se vai dar certo Beleza, beleza Beleza Pra mim tá normal Mas na hora de votar Não tava aparecendo meu nome realmente Ah, é? Uhum Acho que deu Ah, então pode ser que seja isso mesmo então Não, vamos lá Vamos lá Beleza Vamos no mesmo jeito De um jeito que acho que vai ficar bom Eu tô aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, mas meu nome não tá interrogação não Então, pra mim tá Mas pode ser que não esteja pros outros, entendeu? Oxi, ventou na nossa frente Que isso, que isso? O roxo Calma aí, calma aí, calma aí O quê? É o roxo É o roxo Foi o roxo É o roxo O roxo ventou na nossa frente Roxo Meu Deus do céu, mano Ventou na minha frente E o outro falou vermelho É o roxo Tem dois vermelhos Podem ir no roxo Podem ir no roxo Pode ir no roxo que ele ventou na nossa frente Na cara dura Foi triste Ah, ele saiu Pera aí, calma aí Caraca, velho Tá, vamos com calma Tá, o roxo saiu Agora tem dois vermelhos Estão acusando o vermelho Ih Pani no sistema, velho Não, pera Um vermelho saiu Ok, um vermelho saiu Agora sobrou o outro Vota no vermelho? Mano, se for o vermelho vai ser uma partida linda Mano, vai ser muito rápido Ó, a Raquel entrou em pânico ali, mano Ok, vermelho Então vou pro vermelho Nossa, velho, foi bonito ele saindo da minha frente Pior que ele saiu e entrou, velho Que triste É, será que ele foi querer matar e sei lá Ele apertou o outro Não sei, mano Não sei o que ele fez, velho Só sei que foi triste pra ele, mano Pra o cara ter saído desse jeito da parte Olha, não era impostor Será que dá pra gente pegar o outro, então? Não era Pera aí, quem que acusou? Não sei, acho que foi o branco, se eu não me engano Vou ficar esperto, vou ficar esperto Eu vou lá naquele canto lá Ah, não, só tá o roxo e o preto, pô E a gente? É, dois, quatro É, tem quatro É, provavelmente vai matar o preto, será? Provavelmente não vai dar tempo de reportar Ou, ou, ou matar o branco, né? É Ah, será, será que foi vir aqui, mano? Podia vir aqui em primeiro, né? Aí sai do duto, né? Aí sai do duto do nada Eu dou uma mexidinha porque parece que tá bugado Mas eu esqueço que é o teu nome que tá em ponta de rogação aqui Hum, vamos lá, vai Ai, meu Deus do céu Avisa quando chegar Cheguei, cheguei, cheguei Chegou, chegou Ah Tá difícil Acho que a gente já vai achar o corpo já se a gente der uma procurada Ah, não, eles tão vivos Eles tão vivos, os dois tão andando juntos Tão no mesmo lugar, tô no mesmo lugar Tão andando juntos Cadê você, Alex? Opa Tô indo aí, tô indo aí Tô indo aí, tô indo aí Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô indo aí Eita Ih, caraca Quem tem acusado aquela hora? Não lembro, deixa eu subir aqui pra ver Hum, acho que foi o branco que acusou Eu cheguei do seu lado bem na hora Aonde? Quem? Eric Oi Onde você estava? Eu cheguei do seu lado ali Eu te vi no cantinho Ah, então tá Ar? Ar Ah, meu nome Ah, ué O que que é ar, né? Ele quer ar, às vezes, né? Olha Eu não vi você Ah, às vezes é o lagzinho Tipo, a hora que eu cheguei ali pra você não tinha chego ainda Olha Olha, eu vou confiar Mas tipo assim, Eric, eu tô suspeitando muito de você Por quê? Não sei Você não viu? Você não falou que os dois tavam juntos? Tava, mas onde você tava? Eu tava lá pra baixo a hora que eu subi Peraí, Guima Será que não é você, Guima? Não sou eu, nem vem com essa Como vou matar se tava lá embaixo e você me viu? Ué Mas tô falando porque você falou que viu os dois juntos A hora que eu passei, eu não vi Como? Entendeu? Eric, eu tava lá, eu vi lá no medbay, os dois juntinhos Aí, ok, beleza Ah, então tá bom Então tá bom Tá no medbay É, aí eu desci e tava Onde eu tava? Onde eu tava? Já que a gente Eric, eu não acredito Nossa, eu tava... Pelo menos eu não votei Dessa vez eu não fui feita tão de trouxa assim Ainda tive uma... Nossa, velho E eu ali, espere... É pior que depois eu vejo esse vídeo e fico tipo Mano, todo momento ele falando Ah, vamos esperar o impostor aqui Será que ele vai vir aqui primeiro? Pode ser o branco ou o preto E eu tipo, mano... Olha, eu não vou falar nada pra você, viu? E vamos pra terceira partida agora de inocente Tripulante Graças a Deus, né? Não sei se devo confiar na real, né? Porque... Guima, pode confiar em mim, Guima Vai pegar o impostor matando mesmo na nossa frente Tá bonito, tá bonito Isso é enganada, né? É porque a gente confia nos nossos amigos, né? Normalmente, né? Assim... Acontece, Guima Acontece Eu vou arrumar lá Eu tenho certeza que eu vou voltar morto Eu tô aqui Aí... Eu vou indo pra lá, será? Vê se ninguém vai entrar lá Tá de boa aqui Qualquer coisa eu posicionar lá que daí eu já chego Beleza Vai, 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 vai Posicionado Aí, pronto Beleza Tranquilo Agora é só esperar Meu nome tá bugado ainda? Não, tá normal agora, tá normal Ufa, ufa Olha o rosa, assim... É... O rosa deu uma bizoiada ali, muito suspeito, hein? Pior que se não é o rosa... Opa! Ele vai voltar, ó Ele vai voltar, ele vai voltar Verdade, não, foi embora Foi embora, foi embora Pior que eu acho que vai voltar morto lá, hein? Quer dizer, acho que não vai nem voltar Ele nem vai voltar Não vai nem voltar Eu imaginei o corpinho voltando assim, sabe? Quer ir lá? Quer ir lá? Vamos lá, vamos lá Vamos aqui, ó, vamos aqui É que eu não lembro quem entrou aqui Mas aqui, mano, é o pior lugar pra se entrar, cara Cara... Não... Não tem como Ah! Tá aqui! Nossa, tô falando Mano, eu acho que era o branco, velho Se eu não me engano Eu sei, ó Quem entrou comigo Foi o preto Marrom, marrom Marrom Exatamente, marrom Foi no laboratório lá de baixo Verde escuro? Voltei no marrom Suspeito Do marrom Pois já votaram antes, né? Vai saber no que votaram Nossa, o cara Ele saiu, velho Ok, vamos skip então Agora a gente foi skip Cara, o engraçado é que quando a gente descobre que é impostor A pessoa automaticamente já vaza Já vaza, mano Tipo, nem espera, pô Tadinho do rosa, né? A gente desconfiando dele, ele tá morto ali Que triste O preto falou o que ali, mano? O que o preto falou? Pátio Que isso? O mais engraçado é você lendo isso Por que votou em mim? Que isso? Que que é isso aí, gente? Eu aqui fazendo bem pra sociedade A gente acusou certo Ok A gente já volta pra lá, será? Ah, eu já vou pra lá, já Peraí, eu tenho... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não tá, fechou Aqui tá de boa Só se a pessoa ventar, né? Aí eu já não sei Perfeito, gente Já vou ficar com o dedo no repórter Bom, e o mais engraçado é que você, de novo, foi você que morreu, né? Na primeira rodada Então, mano Não tem como Tipo, sempre que é... Que é vídeo pra você Você morre Quando é pra você Eu morro As riscas dão uma invertida, né? Uhum Enquanto isso a gente pode cantar Harry Peraí E aí eu não lembro a letra Peraí 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 Oh, meu Deus do céu, que susto, atrapalhando o The Voice. Que susto, mano. Ixi, esse preto aí, não sei. Eu quero falar como ele vai falar. Vamos ver como ele vai se comunicar com nós. Exatamente. Aonde? Agora eu quero ver. Vai falar russo, será, mano? Não é o it? Ah, então é o preto. Não é o preto. E não é o amarelo também. Nem o laranja. Ah, ele só manda essa palavra, velho. Coitada lá. Mandou um capture ali, velho. Não entendi nada, mano. E ele saiu e era ele mesmo, velho. Era o russo. Não entendi nada, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Mas é isso. Pelo menos nessa a gente não conseguiu pegar nenhum imposto. Na verdade a gente conseguiu, né? A gente conseguiu por meio de estratégia. Por meio de uma estratégia, exatamente. Por meio de estratégia, que a gente viu ali, ó. Foi bonitinho. Não dá pra rebaixar o nível, assim, do nosso gameplay, não. Não, foi bonito. Foi bonito. Foi bonito. Primeiro a gente pegou... Cada um de um tipo. Primeiro a gente pegou matando mesmo. Segundo saindo de uma venta. E o terceiro a gente pegou ali na estratégia. Na estratégia, exato. Foi bonito. É, coitado. O cara não deu pra falar um A pra nós. Ele só sumiu, só sumiu. Nossa, minha cama tá bagunçada. Eu esqueci de arrumar. Ah, meu Deus. Vamos regravar o vídeo. Sim. Aqui ela tá zoando. Gente, desculpa. Eu esqueci de arrumar minha cama. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Não esquece de deixar o like aí embaixo. Inscreve aí no canal se você não é inscrito. Porque tem vídeos novos aqui todos os dias, meio-dia e nove horas da noite. Então passa aqui todos os dias, meio-dia, que sempre tem vídeo Among. Às vezes na noite sai vídeo de ETA todos os dias aqui no canal. Fora que as nozeirinhas só tão, ó, subindo, moleque. Subindo, moleque. Enfim, galera. O canal do... Falou um pouquinho. Tem um pouquinho de delay. Enfim, o canal do Eric vai tá aqui na descrição, beleza? O primeiro link aqui na descrição. Passe lá que ele tá quase chegando a... Um milhão. Um milhão. Nossa, mano, o que é isso? Eric, eu vou te dar de presente um sorvete de milho pra comemorar. Nossa, tá bom. Fechou, então. Muito obrigado. Eu vou ficar na guarda. Mas enfim, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. É nóis, valeu. Fui. Tamo junto às nozeirinhas. Uh!